Neste domingo vai ter multirão de limpeza na Praia da Cerca. A ação será realizada pela Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geossciência do Espírito Santo. A Praia da Cerca está precisando de uma atenção. Tem lixo espalhado por todo o canto, principalmente próximo ao córrego e nas trilhas de acesso às pedras. Para tentar acabar com o problema, a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geossciência do Espírito Santo vai realizar um multirão de limpeza por lá. Hoje a gente vê a necessidade de a gente começar essas ações por aqui, porque é muito descarte indevido, tem muito lixo nos costões rochosos. Nós estamos aqui diante de um costão rochoso de milhões de anos, que é uma unidade de conservação natural, um parque natural municipal que é o Morro da Pescaria. Ali hoje a gente tem incidência de muito lixo e nós vamos atingir essas adjacências da Praia da Cerca. Nós vimos muitos resíduos domésticos, muitos resíduos de utilidade comum, como o plástico, resíduos orgânicos e principalmente orgânico que é levado diretamente para o mar. E isso aí traz para a gente uma etrofização muito gigante. Nós temos aqui um encontro do rio, do mangue com o mar. Então é um casamento e esse resíduo ele traz muitos impactos negativos. A associação é estadual e nasceu há cerca de seis meses. Segundo Monique, a FEAG tem mais de 300 profissionais que se uniram para realizar esse tipo de ação e decidiram começar por Guarapari. A gente estava fazendo a abertura do nosso ano com a intenção de projetos sociais também, para todo o Espírito Santo. E o fato de a presidente da Comissão de Ações Sociais da FEAG residir em Guarapari, e eu também, e também outros integrantes, a gente conseguiu puxar para Guarapari o evento de ação Limpa Praia. Para elas, esse tipo de ação pode contribuir para a limpeza da praia. Mas muito além disso, o mutirão vai gerar conscientização. A gente fez um cronograma, um calendário para o ano todo, a começar por Guarapari. E uma das alternativas principais é a ambiental. Então, a gente vai ter tanto para os mais velhos, quanto para as crianças, para já crescerem com essa consciência, já colocando a mão na massa. Esse mutirão de limpeza da FEAG vai acontecer neste domingo a partir das oito da manhã. E além dessa ação de limpeza, vai ter também café da manhã e palestras de conscientização. A gente vai ter um café da manhã para os inscritos. Vai ser um mutirão para a família, aberto para as crianças. Então, a gente vai ter palestras, vai ter palestra educativa para as crianças. A intenção do mutirão é conscientizar. A gente vai passar aqui a manhã toda trabalhando isso, inclusive com palestras. A gente vai ter aqui engenheiras ambientais falando sobre a importância disso, do despertar dessa consciência. Quero convidar a todos para participar, para vir. É gratuito, é só trazer boa vontade, um coração bom, uma consciência limpa e vem passar um domingo maravilhoso em Guarapari.